O movimento pentecostal aflorou com intensidade em Los Angeles no ano de 1906 e espalhou-se para diversos locais, entre eles, Chicago, onde o pastor da igreja batista Gunnar Winkgren recebeu o batismo no Espírito Santo. Numa convenção batista, Gunnar Winkgren conheceu o jovem Daniel Berg, que também fora batizado. Ambos eram suecos e se tornaram grandes amigos. Mais tarde, em South Bend, durante uma reunião de oração, Gunnar Winkgren relata aos presentes o que Deus lhes havia revelado. Brothers, the Lord has shown us that we must go to South America, to a place in Brazil, college, Pará. Neste porto, em 19 de novembro de 1910, o pastor Gunnar Winkgren e o irmão Daniel Berg desembarcaram em terras brasileiras, como nos conta o presbítero Pedro Silva. Conforme a história dos antepassados, porque eu não assisti, ainda não era nascido nesta época. Mas meus pais, um dos primeiros crentes, nasceram em Deus no Brasil. E eles conversavam em casa, contavam tudo direitinho, o navio atracou na escadinha, no lugar do porto, e eles saíram do navio com as suas maletas na mão, e sem destino, porque não conhecia nada e tampouco não conhecia a língua, saíram em direção da Avenida Presidente Vargas, ao chegar na Praça da República, sentaram em os bancos de mármore que tinha lá naquela época, e ali ficaram pensando e orando em espírito para Deus enviá-lo o que eles poderiam fazer. Sem rumo, sem economias, numa terra de um povo completamente desconhecido. Esta era a situação de nossos missionários. O futuro era uma incógnita. A única coisa de que tinham certeza era que o Espírito Santo de Deus estava com eles. Daniel! O pastor metodista Justus Nelson os recebeu muito bem. Disse-lhes a respeito da Igreja Batista de Belém e prometeu levá-los até lá. Na pequena Igreja Batista, os missionários conhecem o irmão Raimundo Nobre, líder do trabalho batista no Pará, que ofereceu-lhes abrigo nas dependências da igreja. Mais tarde, os missionários foram apresentados ao irmão Adriano Nobre, membro da Igreja Metodista e primo de Raimundo Nobre. A convite do irmão Adriano Nobre, Berg e Wingren, navegam pelo rio Tajaburu, até chegarem ao local chamado Boca do Ipichuna, onde ficava a casa do irmão Adriano. Ali permaneceram por algum tempo, aprendendo a língua e os costumes do país em que passariam um bom tempo de suas vidas. De volta à Igreja Batista, não cessavam de orar dia e noite, avivados pelo Espírito Santo. Isto causou inquietação em alguns membros, que os censuraram e os chamavam de fanáticos. Mesmo assim, os dois não se abalaram e continuaram orando e testificando sobre o batismo no Espírito Santo. Em 2 de junho de 1911, o Senhor batizou a primeira brasileira a crer nas promessas de Atos 2, 1339. Irmã Celina Albuquerque estava orando em sua casa quando começou a falar em línguas estranhas pelo poder do Espírito. Irmãos, o que tem acontecido aqui, o que tem acontecido conosco, é maravilhoso. Não podemos deixar de falar de coisas tão maravilhosas, do cumprimento da promessa que nos foi garantida pela Palavra de Deus. Não podemos fechar os olhos para o derramamento do Espírito Santo. Irmãos, não! Não podemos deixar que doutrinas estranhas invadam a nossa Igreja! O fato gerou uma grave polêmica na Igreja. A maioria creu na doutrina do batismo no Espírito Santo. Entretanto, outros membros, liderados pelo irmão Raimundo Nobre, rechaçaram completamente a ideia e votaram a favor da exclusão dos simpatizantes ao movimento pentecostal. As 17 pessoas que saíram da Igreja Batista se reuniram na casa da irmã Celina e ali, juntamente com os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, abriram um novo trabalho. Enfim, em 18 de junho de 1911, na Rua Siqueira Mendes, número 67, começava a se estabelecer a primeira Assembleia de Deus no Brasil. Enquanto o pastor Gunnar Wingren pastoreava a Igreja em Belém, Daniel Berg saía como co-portor, vendendo bíblias e pregando o Evangelho em diversas cidades. Eram tempos difíceis, de longas jornadas, mas Deus jamais desamparou aqueles que lutam por sua palavra. O desafio era muito grande, mas a obra de Deus crescia cada vez mais. Absalão Piano, pastor pentecostal brasileiro, ordenado por Gunnar Wingren em 1913, em Rio Preto da Jaburu do Norte. Depois dele vieram Crispiano de Melo e Adriano Nobre. Neste mesmo ano, o pastor Gunnar Wingren deu início ao trabalho missionário brasileiro, enviando para Portugal o irmão José Plácido da Costa e família. Em maio de 1913, o trabalho foi estabelecido e os portugueses passaram a conhecer a mensagem em Pentecostal. Mais tarde, o irmão José Matos se juntou ao trabalho. 1914. Estoura a Primeira Guerra Mundial. Em 25 de outubro deste mesmo ano, chega ao Brasil mais um missionário sueco. Otto Nelson e sua esposa, Atina Nelson. No ano seguinte, foi a vez do missionário Samuel Nestran e sua esposa, Lena Nestran. Alguns anos mais tarde, em 1917, foi fundado o primeiro jornal pentecostal, A Voz da Verdade. Esse jornal circulou por apenas três meses, mas os irmãos da Assembleia de Deus em Belém reconheceram que era necessário divulgar as bênçãos de Deus para todo o povo e, para isso, lançaram mão de um novo jornal, A Boa Semente, cujo primeiro número circulou em janeiro de 1919. Estava lançada A Boa Semente da Literatura. Em 1921, chega ao Brasil Nils Nelson, um jovem de apenas 26 anos. Impulsionado por Deus, veio somar esforços à evangelização. Nessa época, surge o primeiro hinário da Assembleia de Deus, o cantor pentecostal, com 44 hinos e 10 corinhos. No ano seguinte, foi criada em Recife a Arpa Cristã. A igreja crescia e já se espalhava por vários pontos do país com o apoio de homens de Deus, como Eurico Bergsten, Bruno Skolimowski, Gustavo Nordlund, Joel Carlson, José Menezes, Nils Karstberg, Cícero Canuto de Lima, Paulo Leivas Macalão e Francisco Gonzaga, que, inspirados pelo Espírito Santo, dedicaram suas vidas desbravando os caminhos da fé, abrindo pontos de pregações em diversas regiões do país e contribuindo para que a Igreja de Deus crescesse cada vez mais. Para recordação e agradecimento a Deus, pelo que Deus tem feito através de homens que em si nada eram, mas que eram cheios do fogo do Espírito Santo e que trouxeram uma mensagem poderosa e as portas do inferno não têm podido prevalecer até o dia de hoje. Mas, graças a Deus, esta obra permanecerá maravilhosamente até o dia da vinda do Senhor. Era preciso ampliar o trabalho de evangelização por meio da palavra impressa. Para isso, em 1923, o irmão Samuel Mistran se empenhou em adquirir máquinas para impressão do jornal Boa Semente, folhetos e livros. Reconhecendo o valor da literatura cristã, o pastor Gunnar Winkern e seus auxiliares resolveram fundar um jornal evangélico na capital federal, o qual o denominaram Som Alegre. Em 1930, foi realizado em Natal, Rio Grande do Norte, a primeira convenção geral das Assembleias de Deus. Com pesar, a igreja se despediu do pastor José Felinto, recolhido à glória durante a convenção. Na mesma Assembleia, foi decidido que os trabalhos do Brasil passariam a ser dirigidos pelos obreiros nacionais, com apoio dos missionários. Também foi decidido que os jornais Boa Semente e o Som Alegre se uniriam num só, formando um novo jornal que se tornou um órgão oficial das Assembleias de Deus do Brasil, o nosso Mensageiro da Paz. Durante a ditadura de Getúlio Vargas, foi criado um órgão controlador da imprensa, o Departamento Imprensa Propaganda. E todos os jornais deveriam ser registrados. O governo exigia que somente entidades jurídicas ou pessoas físicas, com os devidos títulos de propriedade, poderiam publicar jornais. Foi então que, para atender à imposição do governo, foi criada em março de 1940, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Na verdade, a CPAD era formada pela redação do Mensageiro da Paz e teve vários endereços. Iniciou na rua Figueira de Melo, número 232, ao lado da igreja. Depois passou para a Praça Marechal Deodoro, número 338, atual Campo de São Cristóvão. Em 1946, a CPAD passou a ser propriedade da Convenção Geral. Nessa época, deu-se início a uma campanha para a aquisição de uma propriedade onde funcionaria a gráfica do Mensageiro da Paz, que até então era editada em gráfica particular. Após vários meses, finalmente era lançada a Pedra Fundamental, a Rua Olindo de Melo, número 581, atual São Luís Gonzaga, 1951. Ide e pregai. É preciso ultrapassar fronteiras e chegar até os confins da terra, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor.